Dorino Cardoso, a Comissão Postal da Terra, o Conete Direitos Humanos, o Conselho Estadual de Defesa do Direito Humanos, acompanhando em todo momento essa preocupação. Então, desde a de madrugada, quando eu fiquei sabendo, depois cedo, antes da polícia chegar, eu já estava lá, e assim, vejo e vi situações de muito risco, situações que podiam explodir, uma violência grave a toda hora. Logo no início, quando a polícia foi entrar, por muito pouco, a criança não é esmagada e não morre ali, naquela situação. Então, assim, a situação de um estado frio, desumano, que trata um movimento social de luta por direito fundamental com criminosos, criminaliza a pobreza e quer barrar com toda a força, com toda a truculência, uma luta justa, uma luta por direitos fundamentais. Então, de ver essas situações, eu mesmo fui para tentar acalmar o povo, para tentar pacificar a situação, mas assim, a polícia estava com aquela força toda para usar. O coronel Vladimir disse que iam usar toda a força necessária. Então, se desgraçada, polícia que usa a força contra o povo. A gente tem que deixar claro também essa insensibilidade da prefeitura, esse nosso acerto também fascista, que não dialoga com os governos sociais, que não faz política habitacional suficiente e que trata com o problema de polícia. A gente quer resolver com o problema de polícia uma questão social. Então, fica aí o apelo, né, para que a gente mude esse estado. E uma situação, né, claro, em Timóteo, o temente-coronel Assis também ia fazer um despejo de 200 famílias lá, sem comunicar o Conselho de Direitos Humanos, sem comunicar a Assembleia. Então, está virando a prática da polícia militar fazer despejo surpresa. Então, assim, isso tem que ser denunciado, isso tem que ser parável. Segundo informações, é o comando geral que está feitando esses despejos. Então, assim, que vergonha com o comando geral que trata-se o povo, né. Concluo que essas famílias possam ser contempladas em programas nutricionais, que isso não fique sem resposta, que essa ofensa não fique sem resposta. Fátio, é livre! Eu quero informar... A partir de agora...